Você que tá assistindo esse vídeo, sim você mesmo cara, você quer participar de um vídeo aqui do canal? Se a resposta for sim, cola lá no Discord do Names Hits, vai lá no chat youtuber e fala Soviético quero participar, eu vou estar te contatando e a gente vai achar um papel pra você nessa nova série de redublagem aqui do canal. Enfim, recado dado, bora pro vídeo. O anime começa com uma introdução de como começou a grande era dos piratas E foi quando um pirata chamado Gold Rogério, quer dizer, um pirata chamado Gold Roger estava prestes a ser executado pela marinha. Aí rapaziada, vamos ali rapidão ver se no céu tem pão mesmo, viu? Mas antes de Gold Roger morrer, teve um certo cara curioso na plateia que perguntou pra ele onde tava o tal lendário tesouro que ele teria enterrado. Ah, vocês querem saber onde tá o tesouro? Sim! Ah, querem mesmo? Sim! Mas vocês querem... Sim, filho do meu cara, porra, 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 porra! Ai, como é bom encher o saco das pessoas. Tá bom, me comecei, meu porto. Bom tesouro, me... Agora com a trama do presente, nos é apresentado uma ruivinha em um baile chique e dois erruela da marinha, tentando e falhando miseravelmente em catar um barril de cachaça no meio do mar. E depois de diversas tentativas que deixariam até o Faustão Rocco de tanto falar, os marinheiros conseguem catar o barril de bebida. Nem pra aproveitar nada, porque no meio de tudo isso, um navio pirata começa uma invasão. Piratas esses que estão atacando esse navio, a mando da capitã... É, 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 pera aí. Eu até sabia que tinha baleia no mar, eu só não sabia que a baleia andava de barco. E muito menos sabia que baleia invadia navio pra roubar, mas quem sou eu pra julgar, né? Além do mais, essa baleia... É, ok, é só a ouvida mesmo. E no meio do tiro, porrada e bomba, a ruivinha que tava no baile chique, ativa o carioca no jutsu e partiu pro assalto. E agora o barril de cachaça que os marinheiros tinham pegado no mar, foram pegados pelos piratas da ouvida. E como bons alcootras, já queriam abrir o barril pra tomar uns goró. E quando eles estão prestes a abrir... Isso mesmo, Chico Bento da Deep Web brota de dentro do barril, descendo uma lenhada no queixo de um dos piratas. E o cara que tomou a lenhada caiu duro no chão. E os amigos do gordola ficou pistola, mano. Já tão querendo matar o maluco. Bora descer o cacete nesse moleque. É isso aí, maqui. Pega o peixeira. Mas como o cara é protagonista, ele só dá uma bica na espada e a cambada fica em choque. Sai correndo todo mundo. Logo após isso, Luffy se apresenta para um garotinho que trabalhava pra ouvida, chamado Kobe. E você me pergunta, qual o rolê que o Kobe tava, que ele acabou entrando no navio pirata? Acontece que o Kobe tava pescando uns tucunaré de boas no mar, repentinamente... Já o Luffy tava dentro daquele barril, porque por ele ter comido uma fruta do capeta, ele não pode mais nadar. E como o nosso querido Chave Sensei já ensinou pra nós na infância, um barril serve tanto quanto moradia, tanto quanto navio pirata. Então tava de boa. E depois desse papo extremamente legal, entre Luffy e Kobe, eles saem pro convés do navio. E lá eles topam com a vida ao vida. E num momento extremamente impactante, onde você acha que vai rolar uma batalha lendária entre vilão e protagonista. Depois de tudo que aconteceu no navio da ouvida, Luffy e Kobe chegam em uma ilha onde tá rolando um boato de um caçador de piratas chamado Zoruta por aquelas bandas. E como a inteligência do Luffy é algo extremamente avançado, ele quer que o primeiro membro do bando dele seja um caçador de piratas. É, você não ouviu errado. Ele quer que um caçador de piratas entre num navio pirata. Luffy, por que você quer esse tal tesouro no seu bando, mesmo você sabendo que ele ganha dinheiro matando pessoas do seu tipo? Porque eu quero. Único detalhe é que esse cara tava preso pela marinha em uma certa espécie de prisão. Então mesmo que ele aceitasse entrar no bando dele, mesmo assim ele ainda teria que arrumar um jeito de tirar o zoro dali. Aqueles tomas ondílias, sou meu olhar sanguinário do vigílio. E mesmo com todas essas coisas que o Luffy fez, vamos lá buscar ele. Mas o quê? E aí, cabeça de mato, quem entra no meu bando? Vou não. Ah, vai sim. Pô, porra nenhuma. Se não entrar no meu bando, é que... Droga. Mas no meio dessa conversa, uma menina muito fofa que se preocupou com o zoro foi lá alimentar ele enquanto ele tava lá algemado naquela espécie de cruz. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Até que um zerruelo daquela ilha chamado Rio Mepo, que era o cara que tinha aprendido o zoro, intervém naquela situação e avisa de uma maneira extremamente delicada que aquela garotinha não pode alimentar um prisioneiro da marinha. E você pode até me falar, esse cara já foi cuzão o suficiente, ele não vai passar desse ponto, não é mesmo? É, com certeza ele entrou... Mas antes que a menina pudesse parar lá em Juiz de Fora, o Luffy pega ela no ar e já mostra que não gostou nada daquela situação. O que leva até o espectador que tá assistindo a Nii se perguntar... Uai, mas a marinha não era pra ser os caras do bem, os piratas do cara do mal? Mas como que um cara da marinha é capaz de fazer isso com uma garota de 4 anos de idade? E sim, meus amigos, é somente o segundo episódio, mas o nosso querido Titi Uoda já nos mostra que existem pessoas ruins de ambos os lados. Existem piratas ruins, como a Alvida, e existem pessoas ruins como o Rio Mepo. Ou seja, não existe uma polarização de que é certo e errado em One Piece. Apenas pessoas de um mesmo lado, com ideologias e condutas diferentes. Agora voltando para a narrativa, a gente descobre que o motivo do Zoro ter sido capturado foi por ele ter feito uma aposta com o Rio Mepo. De que se ele suportasse ficar preso durante um determinado número de dias lá, sem poder comer e nem beber, o Rio Mepo teria que deixar em paz aquela cidade, livre das suas atrocidades. Se eu aceitar ficar preso, você deixa essa cidade em paz? É, pô, confia. Ok, então. Pode me levar. Two hours later. Ô senhor, tu vai mesmo depois desse tempo aí deixar o caba ficar livre? Não vou nada mesmo, eu vou sentar bala naquele doido. Ah, é assim então. Nesse momento o Luffy mostra pra gente que independente se o cara for da marinha do que for, ele vai dar um murro na boca dele se ele for cuzão. E depois dessa treta no bar, o Luffy volta pra onde o Zoro tá. Meu Deus, como é fácil pular o muro desse quartel. Eu nem ficaria surpreso se eles me falassem que todos os prisioneiros que estavam lá dentro meteram o pé há muito tempo. Mas não vou nem falar nada, porque se tem prisão, mas... O Luffy tenta convencer de novo o Zoro a entrar no bando dele, só que o próprio Zoro fala que a única maneira dele entrar no bando dele seria se ele pegasse as três espadas que estão retidas pelo cara que prendeu ele. Só que não tem a mínima chance de um pirata sozinho invadir um prédio cheio de... E enquanto tá rolando essa invasão, a gente vê que lá em cima do prédio tá rolando alguma coisa envolvendo o Capitão Morgamon de Machado, que é o tão famoso pai do Rio Mepo, e que tá obrigando seus funcionários a erguer uma estátua do corpo dele. Aí o Narciso, isso bateu extremamente forte, mas tudo bem. Aí chega o Zé Ruela pra reclamar com o papaizinho que deram uma porrada nele lá no bar. Oh, te deram uma porrada, filho? Sim, o que é que tem? Toma o outro, então! Ah, meu amigo, não tem nem três minutos que o Rio Mepo tomou um socão na cara, ele já toma outro. E agora o Luffy tem que arranjar uma maneira de como invadir esse quartel da marinha. E a maneira mais eficiente pra um homem que é feito de borracha é esticar o braço até chegar lá. Só que no meio desse processo, o Luffy acaba esbarrando na estátua lá do cara narcisista, pai do Rio Mepo. E ele fica putaço e manda todo mundo do quartel atrás do Luffy. Mas o Luffy dá pouco se lixando com os caras perseguindo ele, então ele pega o Rio Mepo, que é refém, obviamente, e quer que ele leve o Luffy até onde as espadas do Zoro estão guardadas. E adivinha, enquanto o pau tá quebrando lá fora, aquela ruivinha que apareceu no último episódio tá lá assaltando o quartel da marinha em que os piratas estão. E lá embaixo, onde o Zoro tá preso, o Kobe tenta um plano mega mirabolante de libertação do Zoro que consiste basicamente em... em... Tirar as cordas. Não é muito complexo, mas confia, vai dar certo. Vaza daqui, moleque do caralho. Calma aí, Zé Ruelo, você não tá vendo que eu tô te salvando? Se virem você aqui, nós dois vamos se fuder. Eu sei, eu sei, mas o Luffy sensei tá protegendo a gente. Eu garanto que nada vai dar errado, o Luffy nunca mentiria. Ei, chefe, achamos esses piratas imundos, vamos sentar bala. Ah, se tem duas coisas que eu odeio nessa vida, uma delas é acordar cedo, mas a outra garantidamente são piratas. Quando eu terminar de contar até dez, todo mundo tá liberado pra sentar o tiro. Um... Nove! Ah, você esqueceu que eu sou protagonista, né? Então, obrigatoriamente, todo episódio tem que ter no mínimo uma cena foda minha. E depois desse fanservice de mostrar porque o Luffy é foda, a gente tem a informação de que o Luffy conseguiu pegar as espadas do Zoro de volta, e ele vai entregar pra ele. E meu amigo, foi só o Luffy entregar as espadas de volta pro Zoro que ele já ficou animadão. E os marinheiros ficam meio bugados, porque por mais que ele tivesse espadas, eles tinham armas, então era assim, era uma despliceza de poder muito grande. Só que assim que o Zoro pega a espada, a gente entende muito bem o porquê dele ter ficado animadão, mesmo com várias pessoas mirando espingardas na cara dele. Aí nesse momento que você vê que o Zoro é brabo, mano, porque ele sozinho com três espadas tá solando um batalhão inteiro que tem aí no mínimo umas trinta espadas, fi. E pra fechar esse bonde, o Luffy entra no meio da treta e começa a descer a alaneada nos marinheiros. E no meio desse ambiente frenético, a gente pode ter até a ideia de que o Capitão Morgan, o Mão de Machado, vai ter uma batalha extremamente foda e acirrada com os dois Mugiwaras. Só que adivinha, o Luffy mal troca uns soquinhos lá com ele e eles já ganham, de qualquer forma, do Morgan, o Mão de Machado. Até tem algum momento de perigo ali que o Zé Ruel do Rio Mepo pega o Kobe de refém, nossa senhora, que perigo do caralho. Mas a ameaça é rapidamente contida, então pela segunda batalha do anime, é só uma batalhazinha qualquer, enfim, continuamos. E aí no final acontece o que já era esperado, o Zoro entra no bando, eles saem de barquinho em rumo a novas aventuras por esses oceanos. Além, claro, de duas subtramas ali que não são muito abordadas nesse episódio, que é o fato do Kobe querer se tornar um marinheiro. E a Ruelinha que gosta dos assaltos, porque, meu amigo, todo lugar que ela vai, ela faz um 5-7. Bom, rapaziada, o vídeo vai chegando ao fim. Esse foi o primeiro episódio de um teste do que eu tô prepondo aqui pro canal futuramente, que é um conteúdo novo. Espero que vocês apoiem o canal nessa nova jornada. E se vocês tiverem curtido, deixem sua lenhada aí no like. E também compartilhem pra aquele amigo seu que gosta de on-piece, que gosta de anime, que gosta de comédia, enfim. E eu também não poderia deixar de agradecer as pessoas que me ajudaram a dublar esse vídeo, que foram o Ser Humano, a Dimitrescu, o Goiaba e o Alan Lee, cara. Muito obrigado a todos os quatro que participaram desse episódio. E agradeço demais a todos vocês. E as redes sociais dos participantes desse vídeo estão aí na descrição. Então, se puder, apoiem lá. Vão lá no canal, vão lá no Instagram de cada um pra dar uma apoiada lá, porque eles me ajudaram imensamente a produzir esse conteúdo. E no mais é isso. Fiquem com Deus e até mais.